Música Fala galerinha do Youtube, tudo beleza? Aqui é o ShredoGamer com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago pra vocês mais um local secreto Mas a gente tá mostrando esse local secreto pra vocês galera Eu peço que se você ainda não for inscrito no meu canal Aproveita e se inscreve aí Meu canal é focado no GTA V mas eu trago alguns conteúdos diferenciados também Então galera, agora é o seguinte Eu vou tá mostrando pra vocês a localização do nosso local secreto de hoje Vou dar uma ligada aí Fica bem aqui galera, bem aqui no meio da rua e tal No meio dessa passagem aqui entre as duas ruas Pausa o vídeo e marca aí, beleza? Então agora bora entrar no local secreto Primeiramente você vai ter que achar essa porta aqui É bem do lado dessa garagem aqui galera Bem do lado dessa garagem aqui, a rua e tal Daí é só você entrar aqui e aqui pelo lado Dobrar bem aqui E depois correr um pouquinho, subir aqui E aqui atrás da casa Aí aqui atrás da casa que tá a entrada do local secreto galera Bem aqui nessa ladeira aqui ó Você vai correr aqui nessa direção e vai cair Simplesmente seu personagem vai cair Meu caiu aqui Tá aqui no local secreto, boladão pra vocês O tiro passa só nessa parte aqui da galera Então é bem eficaz porque o outro cara não vai entrar Só você ficar matando ele aí, ele não consegue matar você, beleza? Essa aqui é toda blindada, essas paredes aqui Toda aqui blindada, em cima, embaixo, qualquer parte é blindada galera Só naquela parte que o tiro passa, beleza? Então galera, se for nesse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dê seu like aí Se você ainda não for inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve aí Galera, dê uma passada no meu canal secundário Falta 3 inscritos pra completar os 100 inscritos nele E dê uma passada também nos meus canais recomendados Tem muito canal legal lá também, você precisa conhecer, beleza? Não se esqueçam das redes sociais galera O meu perfil do Facebook tá aí embaixo O meu Instagram tá indo também na descrição do vídeo E a página do canal Dá uma curtida lá pra fortalecer Tá quase chegando nas 500 curtidas, se eu não me engano Então é isso galera, valeu, falou e até a próxima Tchau